Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje aqui no Decoração de Casa a gente vai falar um pouquinho sobre vasos decorativos. Mas antes não esquece de deixar aquele joinha, se inscrever aqui no canal, compartilhar esse vídeo com a galera e ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Vamos nessa? Não é novidade alguma que as plantinhas são sempre muito bem vindas em qualquer ambiente. Pois elas dão vida ao ambiente e deixam eles mais alegres. Mas ainda existe um jeito de multiplicar essas coisas e esse jeito é decorando os vasos das suas plantinhas. Então agora eu vou falar um pouquinho como vocês podem decorar esses vasos ou até mesmo comprar os vasos prontos. Não tem como falar de decoração de vasos sem falar de pintura. Pois esse é um jeito muito prático e fácil de você decorar os vasinhos das suas plantas. Você pode decorar eles apenas com uma cor, criando frases, desenhos e formatos. Sem contar que isso pode se tornar um hobby e um momento de lazer. Você também pode comprar os vasos já pintados e vai facilitar o seu trabalho. Para esse tipo de decoração não tem segredo de onde utilizar os vasos pintados, pois eles podem ser dispostos em qualquer ambiente e em qualquer móvel que vai ficar muito legal. Usar tecidos também é uma ótima pedida para decorar seus vasos de plantas. Se você procura um toque mais moderno e ao mesmo tempo por uma facilidade na combinação com o restante do seu ambiente. Pois dessa forma você pode trocá-lo a todo momento. Neste caso o tecido vai de acordo com sua preferência decorativa e com seu orçamento. Geralmente são utilizados em vasos maiores dispostos no chão. Mas você pode simplesmente utilizar em vasos menores e colocar em algum móvel que vai ficar super legal também. E se tem uma forma decorativa, prática, versátil e bem barata para você decorar seus vasos, é o crochê. Exatamente. Principalmente se você sabe fazer. Você pode fazer do seu jeito e colocar ali para decorar o seu ambiente. O crochê é ótimo para decorar vasos menores, suspensos ou dispostos em mesas. Pois dessa forma a decoração fica mais visível. Porém nada impede que você utilize um vaso maior e simplesmente coloque-o no chão. E se você aprecia uma boa técnica, você pode usar a decoupagem para decorar seus vasos. Ela é uma técnica utilizando papéis para decorar de uma forma particular, bonita, aconchegante e muito barata. Nesse caso, essa técnica geralmente é utilizada em ambientes externos. Porém fica incrivelmente bonito dentro de casa também. Ainda mais se os vasos forem menores e dispostos em cima de alguns móveis, como mesinhas ou até mesmo cômodos ao lado da cama. E se tem um material bem legal para você decorar seus vasos, é o tronco de madeira. Exatamente, sua estética deixa o ambiente mais rústico e com mais cara de jardim, mesmo que ele não seja. Geralmente o tronco é utilizado em áreas externas e em varandas com plantas menores, como as suculentas. E para quem aprecia uma decoração mais rústica, a juta é perfeita para isso. A juta pode ser feita por vocês mesmos, pois a sua composição é apenas com fio de juta ou com barbante. Para deixar mais decorativo, vocês ainda podem brincar com as cores e tonalidades e mesclá-las. Geralmente a juta é utilizada em vasos maiores, que compõem o jardim interno ou externo, onde esses vasos são geralmente dispostos no chão. E se tem um material elegante, bastante charmoso e moderno, é o vidro. O vidro é o material mais frágil e por isso você deve tomar cuidado onde você vai colocá-lo. Porém ele deixa a casa realmente muito mais chique. Porém, ao escolher o vidro, você tem que ficar atento na manutenção das plantas e onde você vai colocá-las, pois o vidro vai expor mais as plantinhas. Por exemplo, se é uma planta mais de sombra, você tem que evitar colocar esses vasos de vidro próximo às janelas. Nesse caso, os vasos de vidro devem ser colocados em cima de móveis e é imprescindível que vocês deixem eles bastante visíveis, pois dessa forma vai ficar muito mais bonito. E existem também os formatos mais diversos, como formatos geométricos, formatos de personagens, de brinquedos. Tudo depende ali da criatividade, da imaginação e do seu gosto. Eu espero muito que esse vídeo tenha ajudado vocês a pensar ali qual é a melhor forma de decorar e onde colocar os vasos das plantas. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.